a estratégia número 3 para não travar na hora de falar eu preciso aceitar o erro que que eu quero dizer com aceitar o erro como eu disse antes em português ou na sua língua nativa você não tem problema com errar na hora que você erra você não sabe você não fica travado sem saber o que fazer sem saber como dar continuidade à conversa simplesmente improvisa o próximo passo tá bom é então é o que que é mais importante você saber da situação quando você comete um erro e saber que cometer um erro não é uma coisa grave ninguém vai morrer porque eu vou uma palavra em francês ninguém vai morrer porque não entendeu uma palavra em francês né muito raro que isso aconteça mas você precisa aprender a sair dessas situações e isso sim é essencial para comunicação porque vai acontecer inúmeras vezes então para aceitar o erro o que é que eu tenho que fazer eu coloquei aqui algumas frases úteis e ações úteis para que você consiga treinar esse aceitamento do erro é você vai simplesmente explicar para a pessoa eu queria dizer a gente tem uma segunda aqui eu me enganei que qual que é o problema de você simplesmente falar para a pessoa que você se enganou em português você falaria eu errei nossa eu errei você falaria qualquer coisa assim porque que em francês você acha que você precisa acertar quanto mais você achar que precisa acertar menos você vai avançar eu acho que você não entendeu eu acho que você não entendeu você falou uma coisa a pessoa entendeu outra você vai falar para a pessoa eu acho que você não entendeu ou você vai dar risada tá tudo bem eu vou tentar explicar de outra forma eu vou tentar explicar de outra forma então essas são algumas formas de você aceitar que errou e simplesmente se manter na conversa e é claro que eu não coloquei aqui mas eu poderia ter colocado que seja a coisa principal é você tá risada você bota tudo bem dá risada curte é engraçado muitas vezes é engraçado a gente errar chegamos aqui a nossa estratégia 4 super importante que eu chamo de o hábito e a prática como sempre a prática é o que vai te levar à conquista da fluência lembrando a fluência não é um ponto final no qual você chega a fluência ela é o próprio caminho ninguém chega na fluência cheguei na fluência pô guardei a fluência na gaveta e fiquei fluente não existe isso você precisa entender mudar sua mentalidade a fluência é o fato de você conseguir se comunicar ser entendido e entender o que a pessoa fala a fluência então se ela é o próprio caminho a pergunta que você deve ter na sua cabeça é mas Elisa como é que eu vou treinar se eu não tenho com quem praticar se você está me falando me mostrando que eu preciso praticar para conseguir avançar no francês então eu criei aqui um pequeno tutorial ah para você não ter desculpa não eu estou cansada de você ter desculpa eu não quero mais que ninguém tenha desculpa e o tutorial é o seguinte eu criei três situações primeiro ponto como você treina se você não conhece ninguém que fale francês deveria ter colocado que fale que fale francês você pode escutar e repetir escutar e repetir escutar e repetir é o famoso escuta escute e repita né das aulas de aprendizado de idioma é legal que você consiga escutar e repetir para você ir treinando a sua pronúncia a sua escuta etc isso é um ótimo exercício principalmente para quem está começando outra coisa legal de você fazer é você passar a ler em voz alta então como que eu começo a praticar a leitura todos os textos tudo que você encontrar em francês começa a ler em voz alta isso vai te ajudar na hora de falar e grave mensagens para você em aplicativos como por exemplo no whatsapp telegram esses aplicativos em que você consegue mandar áudio manda um áudio para você mesmo em francês isso obviamente não substitui uma conversa com uma outra pessoa mas isso te prepara para chegar melhor nessa conversa com outra pessoa ok ah não mas o meu caso é diferente eu conheço pessoas que falam francês como é que eu posso treinar se eu conheço pessoas que falam francês eu acho que é esse aqui então se você conhece essas pessoas ou uma pessoa que seja você vai fazer combinados com essa pessoa você vai começar a combinar com ela de que vocês vão se escrever mensagens e mandar áudios em francês testa o seguinte testa um áudio ou no mínimo um áudio ou uma mensagem por dia escrita ou e pode ser também um áudio e uma mensagem escrita faz um combinado com a sua amiga com a sua prima com o seu amigo com o seu vizinho com o seu colega de francês ativo ó vamos fazer um combinado todos os dias a gente vai se inscrever e se mandar áudio em francês ah mas a gente não fala perfeito tudo bem a gente vai estar em situação de comunicação a gente vai treinar a gente vai melhorar porque a gente está começando a fazer isso então ótima forma aí de você começar a treinar a fala em francês também para ir se preparando e travar menos tá bom agora o próximo ponto se você mora em um país de língua francesa ou se você vai para um país de língua francesa cria um desafio para você mesmo você precisa ter uma interação por dia em francês faz isso se você passar uma semana você vai ter tido sete interações em francês o que eu chamo de interações? podem ser perguntas simples que horas são? onde é o metrô? ah Elisa mas eu já sei onde é o metrô? não importa se obrigue a perguntar todos os dias para alguém onde é o metrô? não importa o ponto é que isso vai te forçar a falar em francês a ouvir alguém falando e a responder alguma coisa puxa uma conversa com alguém que você encontra sempre a pessoa que trabalha com você qualquer pessoa você pode começar a puxar uma conversa com essa pessoa fala do tempo fala do que for mas realmente se force e tenha um pequeno caderno isso serve para todo mundo tenha um pequeno caderno para você sempre escrever como foi essa experiência quais foram as suas dificuldades será que teve um momento que você travou ou você conseguiu sobrepassar algum medo que você tinha alguma insegurança que você tinha esse caderno ele vai ser um grande aliado para você avançar dia a dia e aí e aí